Fala pessoal, Maltodextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal Domingão e mais um vídeo aqui de guerra junto com vocês, ok? Falta 1 hora e 25 minutos para encerrar essa guerra, os nossos adversários aqui possuem 6.061 pontos Entrei mais em detalhes com vocês sobre esses jogadores aqui no meu vídeo de ontem de planejamento Então se você ainda não curtiu ou foi ver esse vídeo, passa lá no canal e curte também, tá? Tá muito bom o vídeo, ok? Ele ainda possui 8 ataques e possui 6.061 pontos Nós temos 4.802 pontos e temos 47 ataques aqui de sobra, ou seja, temos 40 ataques aqui de vantagem, comparados a ele E temos aqui 1.260 pontos aqui atrás deles Eu acredito que sim, dá para a gente conseguir uma vitória aqui Não está difícil, ok? Mas precisamos ser o máximo possível eficientes para conseguir esses pontos, beleza? Observei também que eles estão com centrais roxos, ok? Eles não estão assim... Só tiveram obrigatoriedade com o central Eles não estão, por exemplo, organizados também devido a cor Como, por exemplo, a gente faz aqui, né? Normalmente a gente sempre tenta seguir uma linha, né? De, por exemplo, se a gente está de central verde Sempre a gente começa com amarelo, vermelho, verde, azul e roxo Alguns dos colegas acabam mudando, como o caso aqui do MJ Mas é tranquilo, a gente entende o porquê e o motivo da mudança dele, beleza? Então salve até para o meu amigo MJ O Winter é um excelente jogador aqui Sempre está aqui ajudando a gente nas batalhas, beleza? Então vamos deixar de conversa Como eu disse, eles estão com centrais roxos E tem algumas equipes muito poderosas Inclusive essa daqui Que eu estava observando aqui, meus amigos Esse time aqui está casca grossa, viu? Muito complicado mesmo De fato, é uma equipe muito poderosa 4 heróis com limite quebrado Mas é isso aí Vamos aqui dar uma olhadinha mais Nas possibilidades que eu tenho, beleza? Para a gente tentar executar o melhor ataque possível De antemão eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal Pedir para você deixar um like E não deixar de se inscrever Para toda semana você sempre ser notificado Também ativando o sininho Para que cheguem os vídeos com conteúdo relevante Para você não empares em puzzles, beleza? Simbora lá para a guerra Bom pessoal, escolhi aqui o meu primeiro adversário Eu vou com a minha equipe aqui verde Para começar atacando esse adversário aqui, né? Ele tem dois azuis Então eu vou tentar tirar um pouco de vantagem com relação a isso Só que ele tem a Alexandrina Que é uma heroína um pouco chata Por conta do passivo dela, né? Se ela receber mal de status Ela fica se curando Vai me dar um pouquinho mais de trabalho Mas é isso aí, vamos lá Espero que dê certo O nosso primeiro ataque aqui na guerra Vamos lá, vamos lá Tem que dar certo Preciso ajudar aqui a aliança para pontuar Nossa, mas desse jeito fica difícil Eita, comecei, ótimo Bom pessoal, não tenho muitas opções aqui de pedras verdes Ok? Então eu vou tentar aqui garimpar as pedras, né? Vamos ver se sai mais alguma coisinha aqui, né? Ó, vou fazer logo esse match aqui para garantir Porque Tá difícil Eu não tenho muitas opções de pedras verdes Ó, esse movimento parece bem viável Porque como eu tenho esses dois alinhados aqui Pode ser que suba uma pedra Uma pedra aqui, né? Vamos ver Ó, subiu pedras Mas nenhuma verde Tá complicando Porque Preciso que suba pedras logo Eu não tô nem perto De ativar os meus heróis E o Onix Já que já tá Pedindo assim Só mais um pouquinho de pedra Só para me te detonar E não tem jeito Ele vai acabar ativando E eu não vou conseguir fazer nada Nesse meu primeiro ataque Ele já vai me bater ali Mas vamos lá Vou tentar pelo menos matar o Krampus aqui Ó, subiu algumas pedras Opa, matei o Krampus Tá, calma aí Vamos lá Respira fundo Opa, já matei dois Só que eu tô com esse Debuff aqui, né, velho? Vai durar quantos turnos? Vai durar muito Eu não vou conseguir Me curar, velho Eita cacetada Vai complicar aqui, viu? Então eu vou tentar fazer o seguinte Vamos lá É... Eu vou focar em ver se eu mato esse cara aqui Para ele não matar os meus heróis Porque como eu não posso me curar Né? Então eu vou tentar fazer isso aqui Vamos lá Vai dar certo Só que a Kenel aqui Ela vai me... Vai arrebentar comigo, velho Vamos aqui Vamos lá Não... Eu precisaria muito Que os meus heróis ativassem Ó, ela já vai bater ali Provavelmente vai matar Todos os meus heróis Infelizmente Ela tá inclusive Já com 10% de ataque Moço Vou perder o ataque Por bobagem Bobagem não, né? Não vieram pedras Paciência, né? Vamos lá Vou causar pelo menos Um dano extra ali Para que o próximo ataque Seja pelo menos Vou tentar ali ver se Ó Não limpa de jeito nenhum Não adianta nada É... Paciência, né? Infelizmente Eu vou perder esse ataque aqui Eu não vou conseguir fazer mais nada Por conta da habilidade do Onix, né? Por isso que eu acho muito, cara Muito interessante esse tipo de habilidade Opa! Ela bateu aqui Só no cantinho Então tem uma chance aqui, né? Vamos ver Se eu consigo me sobressair aqui Se eu soubesse Que ela ia acertar ali Eu teria economizado um pouquinho mais Mata não, mata não Ai Ó, beleza Agora eu vou conseguir aqui me curar Né? Vamos aqui Vou ver se eu consigo matar Ah, cara Vai ter que morrer, velho Bora Vai Isso Boa Matei aqui Só tá faltando Ufa Só tá faltando aqui A Alexandrina, né? Então vamos aqui ver se eu consigo Tirar um pouco de vantagem disso Bora Sobe uma pedra verde aqui Isso Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Vamos lá Sobe mais pedras Bora Cadê as pedrinhas verdes? Bora pedrinhas verdes Ó, vou tentar uma coisa aqui diferente Não ativa Calma Isso, ó Subiu mais pedras verdes aqui Vou conseguir Ah, que sorte, cara Porra, tava com o ataque perdido, mano Na minha cabeça, pessoal A Kenel batia em todo mundo Mas não, ela só bate em três Eu jurando que Que eu já ia perder meu ataque Ai, ai, ai Vamos lá Foi difícil, mas Vamos lá Ainda não acabou, não Eu tenho chances aqui de vencer Mas ainda não venci, né? Vamos lá Vamos jogar aqui E fazer as coisas acontecerem Mais pedras ao vento aqui Pô, chata Porque toda vez que ela pega o mal de tato Ela cura duzentos Meus amigos Isso aqui é chato, viu? Já começou a contagem regressiva ali Primeiro ataque bem complicado Já de cara Não é? Bora Cadê as pedras verdes? Opa Já subiu ali pedras verdes Próximos a ela, né? Então Já vai me ajudar um pouquinho Mais pronto Finalizei Que bom Deu certo O nosso primeiro ataque aqui Foi bem trabalhoso Né? Foi difícil Mas deu certo Infelizmente Eu pensei E juro pra vocês Que na minha cabeça A Kenel Ia bater em todo mundo Por isso que eu já tinha desistido Mas não Ela só bate realmente em três Então Desculpa aí Foi falha a nossa Bora pro próximo Vamos lá pessoal Hoje eu mudei um pouquinho A estratégia aqui Com relação As minhas tropas de mana Como vocês sabem Eu consegui adquirir Uma nova tropa de mana vermelha E só com dessa forma Eu vou deixar com que A Mitsuko ative rápido Ok? O O pré saudade Também continue ativendo rápido E também Facilitei um pouco mais O caminho aqui do Kagan Pra que ele possa ser ativado Né? Eu espero que realmente Ele possa vir a me ajudar E Vamos lá Nosso segundo ataque Tem que vir pedras Né? Porque realmente O primeiro foi bem apertado Bem difícil mesmo Mas vamos lá Vamos ver o que que sai aqui Opa Foi bom hein? Deixa eu só pensar aqui Melhor na estratégia Como é que eu posso fazer Pra vir mais pedras Aqui ao meu favor Né? Olha Se eu fizer isso Eu já vou conseguir Fazer um dragão Tá Vamos lá É Não foi o melhor movimento Porque não veio Do jeito que eu esperava Né? A opção ficou Um pouco ruim Aqui agora Ah rapaz Complicou Podia ter jogado Logo as pedras No central Né? Vamos aqui Deixa eu pensar Eu só tenho Esse movimento Que ele tá me sugerindo Ou então Explodiu o dragão Vamos lá Vou explodir Esse dragão Ó Apareceram mais pedras Ali né? Mas tá bem Ruizinho ainda Não tem jeito Esses dois heróis Vão ativar Opa Mata Será que mata? Quase Não tem nada Vamos lá Foi bom Não for ruim Eu vou conseguir Ativar os meus heróis Com isso aqui Né? Será que mata Aquela borboletinha Não matou não Uma pena Tá bom Vamos ativar os caras não Vamos lá né? Então Agora Caramba Não pegou em ninguém Velho Vamos lá então Só pegou no morel Ali né? A diminuição de defesa Nossa Que é isso A bicha ainda desviou Vou começar a estimular Então aqui o morel Pra ativar logo Né? Até porque eu quero Ver se eu consigo Pegar esse benefício Dele aqui De ele me atacar Todo mundo De atacar todo mundo E ele se matar Ó ele já vai Fazer isso Ok? Vai fazer o ataque dele Né? Todos os meus heróis Estão protegidos Aqui Nossa ele não morreu Eita Complicou legal Agora hein? Vamos aqui Vamos aqui Ufa Sobrevivi E agora hein? Vamos lá Vou bater aqui Matou? Nossa Não matou Vamos lá Tem que matar hein O Wolfgang Reviveu Cara Que herói safado Vamos lá Vai dar certo aqui Ele morre na próxima Ou pelo menos Eu jogo umas pedrinhas nele Né? Pronto Deu certo Ufa Passei um sufocozinho aqui Mas deu certo Segundo ataque Ok Vamos pro próximo Vamos lá gente No meu terceiro ataque Que eu vou fazer uma limpeza Ok? Vou aproveitar Que tá esse campo vazio Desse herói Que já foi morto Que é a Clarissa E vou tentar Tirar vantagem Em derrotar esse cara Mas tomando muito cuidado Com a mãe do norte Que ela pode reviver todo mundo E esse heróizinho é chato Antipático Que só o gato de botas Vamos lá Pro nosso terceiro ataque Vou fazer uma limpeza Pra ajudar aqui a aliança Ok? Pra gente tentar zerar esse campo logo Vamos lá Não vieram pedras verdes Isso não é bom Tô tentando aqui puxar Como vocês estão vendo Joga o máximo possível De pedras Noventa Opa Subiu aqui Um matchzinho De verde Ah que pena De botas Vai ativar Cara É Limpeza Às vezes É mais chato Do que qualquer outra coisa Viu Vou te contar Ai Ai Ó Tem um Um match de verde aqui Isso Boa Ativou os meus heróis Só espero que a aliança não morra Uh Quase Vamos lá Sobrevivendo aqui Meus amigos Estou com um debuff De defesa Então vou fazer o seguinte Vou tirar logo isso Me limpar aqui E Vou atacar desse lado de cá Pra ver se eu consigo matar Pelo menos esses ratinhos aqui Do gato de botas Esses meninos São chatos e fortes E agora Será que eu conto um pouquinho com a sorte Estou precisando dela agora Nesse momento Porque eu vou receber um ataque ali Mas eu não vou brincar não Eu vou matar logo esse Esse Magne aqui Ele é perigoso Vamos lá Se a gente consiga Ó Foi bom hein A cautela valeu a pena Nesse momento aqui Muito bom aqui Mãe da nossa Tá perigosa ali Vamos aqui né Ah gato safado Fugiu Fugiu de novo Caramba hein Complicando Tá complicando Já tô preocupado ali Com a mãe do norte Se ela reviver Todo mundo Ferrou Ativei novamente Aqui os meus heróis Ai Eita Não tem jeito Ela vai ativar Vamos lá Vamos pelo menos Tentar nos preparar aqui Ué Eu não atirei Com a Liana Que vacilo Que droga Mas vamos aqui Agora vai dar certo Caramba Esse gato de botas Porra Desculpa Eu não gosto nem de xingar Pessoal Foi mal Cacetada Velho Complicou Bonito Viu Três Três tiros Já que eu dei nele Ele não morre Cara Tchau Clarissa Vamos lá Vamos lá Olha o reflete Do Euradi é top Toda vez que Eu recebo Algum tipo de ataque Com mal de status Ele sempre me ajuda Vamos lá Ver se esse gato de botas Morre agora Pegou Pegou o dano nele Pelo menos Não vou me desfazer ainda Do Debuff aqui Porque Eu estou ganhando Reflete ali Que pena Cara Morreu Caraca Perdi ali Meu Euradi de ponta Mas beleza Tirei aqui Esse herói chato Também Do gato de botas Vamos lá Agora eu vou ter que Garimpar a pedra aqui Porque não tem pedra verde De jeito nenhum É Os ataques de limpeza Sempre são os mais difíceis Pessoal Eles estão batendo Muito forte Cara Ai Eita Vamos lá Tomara que ele bata aqui No cacho rec Agora Complicou Viu Porque Só tem a mãe do norte Chances reais De ela reviver Muita gente aqui Então Paciência Vamos lá Tem que contar com a sorte Ó Reviveu 3 Reviveu 3 Pra que isso Velho Puta merda Mano Bora tabuleiro Me ajuda aqui Velho Rapaz Cara Nunca pensei Que fosse dificultar Tanto Velho Vamos aqui Ainda fiz a jogada Errada Puts Eita E cada reforço De ataque Aí Meu amigo Os caras Estão batendo Matando Já está 50% Cara Bora lá Morre Ah gato Desgramado Rapaz Dificultou Muito Cara Essas fugas Do gato De botas Me arrebentaram Velho Eu só tenho Um herói Que bate Agora Meu Deus Vai ter que dar Certo Velho Bora Cura Morre Não foge Não Isso Cadê As pedras Verdes Agora Vai Reviver De novo Nossa 800 Cara Bora Pedra Verde Me ajuda É Vai ser Difícil Gente Aqui Porque Como eu estou Com poucas Opções Aqui De heróis Que causam Dano A probabilidade De piorar Ainda mais A situação Que é enorme Ó Tirei Tirei ali Os minhos Né Ai Então agora Entre a cruz E a espada Velho Bem difícil Mesmo Muito complicado Não revive Não Reviveu Mar 2 Vamos lá Vamos lá Vou perder Vou perder No tempo Muito provavelmente Porque eu não consigo Velho Derrotar Aí as pedras Verdes Não estão subindo Meu Deus Ó Só estou com um Agora Vou tentar Aqui fazer o seguinte Ah Vou perder Agora O Maloz Vai me matar Opa Fugi Beleza Vamos lá Ó Matei o Maloz Mas a mina Já vai ativar De novo Caramba Velho Que é isso Muito complicado Esse ataque As pedras Fizeram muita Diferença Aqui Realmente Muita 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 Diferença Eu não consegui Fazer nada E mais Principalmente O gato De botas Poxa Fiquei impressionado O tanto Que ele fugiu O tanto Que ele encheu O saco Aqui Não consegui Fazer Absolutamente Nada O time Estava até Bem postado Não estava Difícil Mais paciência Fazer o que Infelizmente Vai ter que sobrar Para outro colega Meu aqui Para fazer Essa limpeza Ataques De limpeza Sempre são Complicados Beleza Vamos para o próximo Vamos lá Pessoal O campo Foi resetado Então a gente Vai começar Novamente Os ataques Eu escolhi Esse adversário Aqui Visando O escavador Que está Na posição 2 Com a minha Equipe azul O adversário Tem algumas Tropas de mana Espero que eu consiga Me sobressair Bem Que vem o pedras Esse último ataque Que eu passei Vocês viram O sacrifício Que foi Não consegui concluir Mas pelo menos Ajudei A aliança Vamos lá Para o nosso Quarto ataque Que vem o pedras Que não vieram Meu Deus Se tivesse vindo de amarelo Estava perfeito Mas vamos aqui Vamos tentar É É Ou eu arrisco Ou então Não vou vencer É simples Aqui Não tem muito O que fazer Não Tem algumas Posições Que estão Sim favoráveis Para azul Mas Deixa eu ver Aqui Vamos lá Tentar aqui Como eu disse Não está Simples Não está Vindo as pedras Paciência Vamos aqui Tentar ver Se eu puxo Aquele azul Lá de baixo Cadê o azulzinho Cara Só faltou Um Eita Vamos lá Ainda não Ativou Os meus Heróis Agora é Torcer Para o Morel Bater Para o outro Lado Porque Senão Ele já Vai Vai matar Dois meus Aqui De uma vez Só Opa Reviveu Isso Muito bom Mas ainda Eu vou ficar Queimando Porque O meu herói Não dissipa Paciência Vamos aqui Estou com ele Cego Também Ainda tem Muita vida Esse cara Aqui Não sei Se vai matar Não Pessoal Mas eu vou Tentar pelo menos Matar o Morel Aqui Porque se por um acaso Algo der errado Como Imaginei Um dos ataques Falhou Ele acabou Errando Porque estava Cego Mas vamos Aqui Vamos ver se Eu consigo Fazer mais Alguma coisinha Essa guerra Está bem ruim Para mim Mas vamos lá Não está vindo Pedra azul Vamos aqui Eu vou fazer Esse movimento Aqui de roxo Vai subir O roxo Vai subir O verde E vai ali Encaixar O match De azul Para mim Vamos lá Que pena Vai curar Lindembro Curou Não bate No torne Ele bate No torne Que legal Que guerra Maravilhosa Todo mundo Com aumento De defesa Vou bater Aqui no escavador Porque enfim Bate mais forte Tentar a sorte Vai que dá certo E não sobe Pedra Está explodindo pedra De tudo quanto é jeito Mas não sobe pedra De jeito nenhum E está difícil Hoje a guerra Não está boa Para mim Não estou conseguindo Enxergar Nenhum tipo De combinação Que pudesse Me ajudar Aqui É Fica para a próxima Novamente Né Vamos aqui Para o próximo Ataque Beleza Como eu disse No começo do vídeo Esse adversário É muito poderoso Então Se eu não conseguir Matar ele Porque minha sorte Hoje não está boa Pelo menos Eu vou conseguir Causar um dano Considerável nele E quem sabe Os meus colegas Podem vir A fazer a limpeza Vamos lá Vou tentar atacar ele Aqui Espero que dê certo E que venham pedras Porque não está fácil Não está simples As pedras não estão vindo Para mim hoje Viveram pedras amarelas Logo de cara Muito bom Joga logo aqui Mata Nossa Não matou Tem algumas pedras Amarelas Muito dispersas Aqui Vamos ver Se eu consigo Juntar aqui Ó Vou conseguir Matar a rana Antes dela ativar Isso é muito Bom para mim Mas como eu disse O tabuleiro Não está favorável E eu estou fazendo O que eu estou conseguindo Ver aqui Para ver se eu consigo Tirar um pouco Dessa vantagem Lembrando que ele tem Uma mãe do norte Ali na ponta Mãe do norte Essa que me deu Um trabalho danado No terceiro ataque Aí vamos aqui Vamos ver se eu consigo Fazer alguma coisa Ah que pena Essas pedras verde Não eram para ter subido Assim Cacetada Viu Vamos lá Vamos ver se eu consigo Fazer alguma coisa Aqui Eu vou atacar O morel ali Com uma loza Para ver se eu consigo Bloquear essa habilidade Dele Todos os inimigos Recebem De defesa Então Vamos nessa Eu tenho Três ataques Será se eu mato O morel Acho que não vai morrer Não É Como eu imaginei Não morreu Ah já está Meio bagaçado Aqui mesmo Vamos logo Dá o Doido Aqui também Olha lá Vem o ataque Dele Não diminui a defesa Cara Mesmo assim Ah porque a Lindembroke Ativou Velho Verdade Aí limpou Como eu disse Hoje o dia Não está Para mim Não está Vindo pedra Favorável De jeito Nenhum Uma pena Porque eu fico triste Quando eu dou Não consigo uma performance Boa Vamos lá É Não deu certo Pessoal Infelizmente Não consegui Ainda dei um pouquinho De sorte Ali Porque A mãe do norte Não reviveu A hana Se tivesse revivido Tipo Enfirmada Entendeu Enfirmada Vamos lá O próximo ataque Aqui Eu vou nesse cara Mesmo Porque eu vou Matar ele Não vai passar em branco Não Vai ajudar pelo menos O pessoal do jeito Que dá Vamos aqui Próximo ataque E último ataque Estamos aqui Uma pontuação Um pouco atrás Mas vai dar certo Já saiu um match De roxo aqui No vento Para mim O que é muito bom Já ativei Os meus dois heróis Vamos ver se eu Mato logo A Lindembroke Aqui Oh desculpa A Elizabeth Aqui Oh já consegui Me livrar Desse heróis Chato Sem perspectiva De roxo Então vamos ver Se sobe aqui Boa Muito bom Subiu aqui As pedras roxas Onde eu gostaria Finalizando ali A mãe do norte Agora acredito Agora acredito Que vai finalizar Também A Lindembroke Ok Muito bom Esse aqui Foi bem melhor As pedras Foi bem mais favorável Para mim E aqui Finaliza minha participação Na guerra Então pessoal Hoje não foi nada legal Foi de 3 de 3 Hoje Não consegui Não consegui a pontuação Que eu gostaria Para ajudar um pouco mais O nosso time Mas vamos ver aqui Como é que ficou a situação Ok Faltam 21 minutos Para a guerra Eles ainda tem 4 ataques E possuem 6229 pontos Ok Na verdade agora Só 3 Porque o cara errou ali Um ataque em cima Do nosso amigo Storm E nós possuímos Ainda aqui 12 ataques E já possuímos Aqui 6194 Então Muito provavelmente Iremos conseguir Essa vitória aqui Parabéns Para o nosso time Da Legendary Warriors Foi muito bom Os ataques Pena que eu não consegui Ajudar De maneira mais Eficiente Que vocês Vamos ver Que posição Que eu vou ficar Aqui Eu acho que Eu vou ficar Lá para 30 Ó Fiquei em 42 Foi muito ruim Essa vez a minha guerra Fiz só 191 pontos Mas é isso pessoal De antemão Gostaria de agradecer Sua presença aqui no canal Pedi para você Deixar um like Para fazer com que Esse vídeo possa chegar A mais pessoas Que tenham interesse Nesse tipo de conteúdo Beleza Como vocês podem ver Estamos tecnicamente empatados Então Vitória para o nosso time Beleza Um abraço E valeu